O Partido Democrático hala consolidação na proposta da estrutura do Partido Democrático Hamutuknein, Atos Tolu, Cianolure, Sinrua e Asuku Asumano. O Partido Democrático hala consolidação na proposta da estrutura do Partido Democrático e Asuku Asumano, posto administrativo de Lixavila, município de Lixavila. O objetivo de consolidação posses é manter a estrutura do Partido Democrático e a base de eleição presidencial e a presidência do parlamentar. O presidente do Partido Democrático, Ingeniero Mariano Sanami Sabino Hatete, a estrutura da estrutura da estrutura do Partido Democrático, e a base de eleição presidencial e a base de eleição presidencial e a base de eleição presidencial. E hoje, nós vamos nos chamar de alerta da lei da TAN. O Partido Democrático hala qualquer partido. O Partido Democrático não é diferente de todo o Partido. O Partido Democrático não é nada que a gente não é nada que a República Democrática proclama-se 28. Também não é partido, mas é uma Missãoỗ-Luxa não é. A palavra, a Missão Distância, a Abril que a Suais ensina em fatem, a luta continua para o Timor sair qualqueresus em rar, o Timor sairiam as manuelchas e o Timor sairiam em autotować. Aplauso Aplausos 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 O que é importante, o grupo que cura e o Partido panelists. Aplausos Aplausos O que é importante Aplausos O Partido Democrático é uma política. O país não vai ver, o país no Timor-Leste não vai ver, o país não vai ver. Então, o desenvolvimento centraliza e é fatidido. Tem que ter a nação, o que se base. Tem uma base, um fundamento da nação. Presidente do Partido Democrático, o município de Likisar, José Honor e Garante, estrutura de FUNEB, Simona, Posse, Há tudo a esperança para o Partido Democrático, e a eleição presidencial no parlamentar. Português não tem tempo, o bapa não tem tempo e eu vou tirar lá, eu não vou. Mas o PD não tem tempo, se o que sabe, ele está aqui. A gente vai ter a nação. A gente vai ter a nação de FUNEB, a cara até tem a nação de FUNEB, a gente vai ter a nação de FUNEB. A eleição 2022 vai ser o presidente, a gente vai ter a nação de FUNEB. A gente vai ter a nação de FUNEB. Eleição para levantar o negócio as mano semanal. Tambã. Haremos animam a população Likisar Toma em Mabaracá, caramba, IPD. A gente vai ter eleito. Eu amo lá, sábado e domingo, sábado e domingo, não é o Partido Vá balançado. Ato é stress, aientos frustrada, a Classice. Mais do branco é o seguinte. É importante perder o novo ditado. A minha estrutura Pioneer da FUNEB, Presidente da Organização Mulher Democrática do município de Kisá, Gabriela da Costa Pereira Jerónimo, nos encorajou a estrutura do Partido Democrático. Serviço Macá se é base onde foi vitória para o Partido Democrático e a eleição parlamentar. Há não entendido que o Partido Democrático foi vitória para o Partido Democrático e o Partido Democrático. Serviço Macá se é por isso. Também é da edatão, não vou saber que o Partido Democrático é o Partido Democrático. O Partido Democrático é o Partido Democrático e o Presidente da ONG. A gente, a gente, é sempre fonte que está para a educação de uma pessoa que tem no Parlamento. Bebe, bebe, também tem uma cadeira de Ituhan, Lima, D e Talabela, Batida. Mas quem tem a proposta, nesse dia, vai ter estudantes de Itinera, tem um povo e uma base, mebe. A cadeira de Lima, D e Talabela, Batida. Obrigado. E também tem o objetivo. Vida! Vida! Vida!